Eu acordei e vi tanta gente equivocada Estou acendo as palavras de alguém que trouxe salvação e não condenação Alguém que acolheu sem nenhuma distinção Perdoai nossas ofensas, mas destrua quem nos tenha ofendido Piedade segregada é a nova lei da casa Assim é amor e sem céu É a melhoria amor esmagada Erguendo as mãos pro céu em busca de uma recompensa Mas fechando o vidro do carro na cara da criança indefesa A favor da vida, mas também da punição de morte Pra quem não teve a sorte de nascer a salvo Perdoai nossas ofensas, mas destrua quem nos tenha ofendido Piedade segregada é a nova lei da casa Assim é amor e sem céu É a melhoria amor esmagada Arma na mão pra garantir a sua paz Oferecer a outra face nunca mais Estamos cada vez mais longe do real sentido É tanta estupidez se achar tão justo assim Se morreu foi porque mereceu É o que eles diriam se estivessem lá Há dois mil anos atrás Quando foi que o ensinamento que foi dito Sobre amor, perdão e doação Se confundiu com um discurso de opressão Hipocrisia ou elitizar Uma crença da qual recompensa Não é de ouro e nem prata Você iria se ofender Se eu te dissesse que o Deus Que eles fingem seguir Não era branco dos olhos azuis Perdoai nossas ofensas Mas destrua quem nos tenha ofendido Piedade segregada A nova lei da casa Sem quem é amor e sem céu E a minoria amor esmagada Arma na mão pra garantir a sua paz Oferecer a outra face nunca mais Estamos cada vez mais longe do real sentido É tanta estupidez se achar tão justo assim Pra fazer justiça com as próprias mãos Se quem aponta o dedo bebe a própria condenação E eu não acho eu